Olha meu amigo telespectador, o quarto produto meu amigo é o seguinte, é uma grande promoção que a Suporto está lançando para você, olha, na compra de qualquer produto da Mega Ué, você comprando qualquer notebook, ou comprando aquele OneYuan, gente, comprando lá o iOne, que não precisa de CPU, ou notebook desse qualquer um, está dado o que, Miriam? Está dado, Pequente, a bolsa de brinde. Olha só, gente, você vai ganhar essa bolsa linda para você transportar o seu notebook ou o net, comprou o Mega One, o computador lá completo, ou qualquer um desse notebook que leva essa bolsa de brinde, Miriam, está dado? Está dado, Pequente. E mais, e esse bichinho aqui, o chicotinho? Isso mesmo. Isso aqui é um ventilador portátil, que liga aqui na entrada da USB e show de bola. Aqui a bolsa, Pequente, toda coxoada. Uma bolsa completa? Completa, toda dividida. Só a Mega Ué poderia fazer uma promoção com essa? Ah, Suporto, Pequente. E a Mega Ué, não é isso? A Suporto é a Mega Ué, comprando produto da Suporto está dado? Está dado, sim. Então, meu amigo telespectador, se você quer se informar dessa promoção, é só ligar. 3316-4233. E quantas vezes pode ser comprado os produtos? Em até 10 vezes. Em todos os cartões? Em todos os cartões. Então, meu amigo, a Suporte Informática, as melhores dicas é aqui. Se você quer comprar barato, pode pesquisar em qualquer loja de Mossoró. Encontrou o produto lá? A gente rasga o preço aqui, Miriam? Pode vir que a gente conversa. Conversa e detona o preço? Conversa, sim. Então, meu amigo telespectador, é palavra do Pequente. Você pode pesquisar em qualquer loja de Mossoró. Chegou na Suporte, a gente derruba o preço aqui. Pensou em formática, pensou? Na Suporte. Que faz parte da rede? ID. E aqui, gente, também, você comprando produto, nós temos assistência técnica na Suporte. Isso mesmo, na inteligência digital. Então, meu amigo telespectador, na próxima semana a gente volta com mais dicas para vocês. Miriam, quem quiser se informar, só ligar. 3316-4233. Tchau, gente, até a próxima semana. Valeu, um abraço.